Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para a seguinte questão. Calcule o valor da expressão 3 quartos menos 16 sessenta e quatro avos. Aí você tem os itens. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar olhando para esta fração aqui, 16 sessenta e quatro avos. Por que, professor? Porque essa fração a gente pode simplificar com tranquilidade. Como é que a gente faz isso, professor? A gente divide o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero. Por exemplo, aqui a gente pode dividir tanto o 16 como o 64 por 2. É mesmo, professor? É fácil. Pois me diga aí, quanto que é 16 dividido por 2? É 8. Muito bem. E quanto que é 64 dividido por 2? A metade de 60 é 30, a metade de 4 é 2, então é 32. Professor, eu posso continuar simplificando, dividindo o numerador e o denominador por 2, não é verdade? Exatamente, vamos fazer isso. Quanto que é 8 dividido por 2? 8 dividido por 2 é igual a 4, professor. E 32 dividido por 2? A metade de 30 é 15, a metade de 2 é 1, 15 mais 1, 16. A gente ainda pode simplificar? Podemos sim, professor. Estou percebendo que a gente pode simplificar dividindo o numerador e o denominador por 4. Tanto o número 4 como o número 16 são ambos divisíveis por 4. Que bom, isso acelera um pouco as coisas, né? Quanto que é 4 dividido por 4? É 1. E quanto é 16 dividido por 4? É 4. Pronto, isso significa que a fração 16, 64 avos é equivalente à fração 1 quarto. Ambas representam a mesma quantidade. E a gente prefere trabalhar com essa daqui porque a gente prefere trabalhar com números menores. Professor, então em vez de utilizar essa fração aqui, 16, 64 avos na conta, eu posso utilizar 1 quarto? Exatamente, fica mais fácil, né? Porque trabalhar com números menores é melhor. Então a nossa conta, 3 quartos menos 16, 64 avos, é equivalente a 3 quartos menos 1 quarto. Entendi, professor. Em vez de utilizar 16, 64 avos, você utilizou a fração equivalente a ela, 1 quarto. Porque assim nós trabalhamos com números menores. Exatamente. E agora, olha, é muito fácil. Quando as frações têm denominadores iguais e a gente quer fazer uma subtração ou uma adição, é simples demais. Basta repetir o denominador, que no caso é 4, e fazer a conta com os numeradores. 3 menos 1, quanto que é? É 2. Então o resultado é 2 quartos. Mas você está observando aqui nos itens que não tem uma fração assim escrita, desse jeito, 2 quartos. É porque nós ainda podemos pegar esse resultado, que foi 2 quartos, e simplificar. A gente pode dividir o numerador e o denominador por quanto? Professor, muito fácil. A gente pode dividir em cima e embaixo o numerador e o denominador por 2, né? Exato. Qual é a fração que a gente vai obter? 2 dividido por 2 é igual a 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. Prontinho, encontramos 1 meio. Então o nosso resultado é 1 meio. Qual que é o item correto? Vai ser o item D de dado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho